Olá, tudo bem? Meu nome é Amanda Alla, sou professora de matemática do quinto ano. A nossa aula de hoje nós vamos ver as operações com números decimais, sistema monetário brasileiro e porcentagem. No trimestre passado, nós encerramos estudando os números decimais e descobrimos que os números decimais são parte de uma unidade. Então vão ser todos aqueles números que vão vir depois da vírgula. Hoje nós vamos aprender as operações, realizar as operações com esses números. A adição e a subtração, ela vai funcionar da mesma forma, as duas. Para que a gente consiga entender melhor, é bom a gente ter sempre esse quadrinho em mente. O nosso número, a partir do momento que a gente trabalha com o número decimal, a gente vai ter a parte inteira, que é aquela que vem antes da vírgula, e a parte decimal, que é aquela que vem depois. E a gente sempre vai resolver seguindo uma ordem, do menor para o maior. Então quando eu for resolver a parte decimal, eu vou começar a resolver de milésimo, depois centésimo, depois décimo. Da mesma forma, quando eu for resolver a parte inteira, eu vou começar resolvendo de unidade, depois dezena, e depois centena. Tudo bem? Coisas importantes que a gente tem que lembrar quando for efetuar a adição e a subtração de números decimais. A vírgula sempre tem que estar embaixo de vírgula. Se por algum motivo o 5 estivesse aqui, ou o 2 estivesse aqui, todo o resultado da minha adição e subtração vai dar errado. Porque para que o nosso resultado dê certo, eu dependo dessa organização aqui. Então vírgula tem que estar embaixo de vírgula. Então vamos resolver um exemplo, para ver se a gente compreendeu. Se eu dou para vocês 0,32, o número decimal, e peço para você somar com 2,541, qual vai ser o meu resultado? Então, o 0, representando a unidade, vem a vírgula, eu tenho 3 como décimo e 2 como centésimo. Outra regrinha interessante, se por algum acaso você achar que as casas vazias vão te atrapalhar ou te confundir na hora do cálculo, você pode colocar um 0 nessas casas. Vai facilitar o seu cálculo. Então, ali onde não tem milésimo, eu coloquei um 0, para se igualar ao outro número, que já tem milésimo. Então, mais 2,5, que é o décimo, 4 centésimo e 1 milésimo. Começo do milésimo. Então, 0 mais 1, 1. Centésimo, 2 mais 4, 6. Décimo, 3 mais 5, 8. Coloco a vírgula no mesmo lugar, embaixo de todas as outras, e 2 mais 0, 2. Então, o resultado da minha adição é 2,861. Tudo bem até aí? A subtração a gente vai fazer do mesmo jeito. Então, vamos ver um exemplo. Se eu dou para vocês 0,423 e peço para somar com 0,019, qual é a primeira regrinha que a gente não pode esquecer? O 0, a vírgula. A vírgula sempre tem que estar embaixo de vírgula. Nesse caso aqui, eu já dei para você os dois números com 3 casas decimais depois da vírgula. Mas, se por algum acaso aqui tivesse 0,42 e não tivesse esse 3, o que a gente colocaria? Um 0, porque isso vai facilitar. A gente está igualando o número de casas. E a gente vai resolver da mesma forma que o quadrinho. Então, 3 mais 9, 12. Sobe 1. 2 mais 1, 3. 1 que subiu, 4. E 4 mais 0, 4. Então, o 0, 0 mais 0, 0. Coloquei a vírgula aqui contando as casas, 3. Então, meu resultado vai ser 0,442. Não tem dificuldade nenhuma. Se você seguir a regrinha primordial, que é colocar vírgula embaixo de vírgula, você não vai errar. Uma subtração. Então, eu peço para você subtrair 1,37 de 0,82. Começa sempre das últimas casas. Então, sempre vou começar aqui das últimas casas. Jamais no começo. Então, 7 menos 2, 5. 3 menos 8. Esse 3 não pode subtrair 8, né? Então, eu vou tirar esse 1 daqui e vou transferir para o 3. Então, agora eu vou ter o 13. 13 menos 8, 5. Aqui, eu não tirei esse 1 daqui. Então, agora o valor que tem aqui é 0. 0 menos 0, 0. Então, contei duas casas, coloquei a vírgula. O meu resultado é 0,55. Um probleminha. Isabel precisa de 6,48 metros de renda. Mas só tem 4,75 metros. Quantos metros faltam? Isso é uma conta de subtração. Então, 6,48 eu sempre vou pegar. Para facilitar, eu sempre pego o meu valor maior e coloco em cima. E o valor menor embaixo. Então, 6,48 menos 4,75. Vou fazer o meu cálculo sempre começando do final. E sempre colocando a vírgula e vou ter 1,73. Então, faltam 1,73 metros. Outro probleminha. Karina usou 0,25 de um tablete de margarina para fazer biscoitos. E depois, mais 0,50 para fazer o bolo. Quanto ela utilizou do tablete de margarina? Agora é uma soma. Então, 0,25 na soma. Outra coisa interessante, porque a gente vai resolvendo as questões e vai vendo. Na subtração, é muito melhor você colocar o número maior em cima, porque vai facilitar o seu cálculo. Mas na adição, não tem essa necessidade, porque você só vai somar tudo. Então, não vai ter aquela coisa de transferir casa, de um número de cima, não poder subtrair o de baixo. É só uma soma. Então, você viu que eu botei o 0,25 em cima. Então, eu vou resolver e vou ter que o valor é 0,75. Então, Karina usou 0,75 do tablete de margarina. Agora, a multiplicação dos números decimais. Vou explicar com um exemplo. Karina tem um tablete de margarina de 200 gramas. Quantos gramas há em 0,25 desse tablete? Então, agora a gente já vai entrar aqui em dois tipos de solução. Você pode fazer uma multiplicação de número decimal de duas formas. A primeira que eu utilizei foi... A minha questão quer saber quantos gramas há em 0,25 de 200. Então, 200 é o total e eu quero saber a quanto é que vale 0,25. Eu posso apenas multiplicar. Sim, multiplicar. Por quê? Porque o número decimal, ele é um número que é uma parte de 100. Então, é a mesma coisa de eu dizer que 0,25 é a mesma coisa que 25 sobre 100. E quando eu divido 25 sobre 100, eu já estou fazendo uma divisão. Que é a próxima etapa que a gente vai aprender. Então, eu tenho 0,25 vezes 200. Eu vou multiplicar e vou contar as minhas casas decimais. São duas. Se são duas casas decimais depois da vírgula, eu vou fazer a mesma coisa embaixo. E vou colocar a vírgula depois dessas duas casas. Certo? Então, meu resultado aqui é 50. Ou eu posso fazer daquela forma, que foi o que eu falei, já usando a divisão. Eu vou ter que 0,25 é igual a 25 sobre 100. Que é a mesma coisa que 1 quarto. Então, 1 quarto de 200 gramas é igual a 1 quarto vezes 200. 1 vezes 200, 200. Sobre 4, 50 gramas. Deu o mesmo resultado. Nesse aqui, eu fiz apenas uma multiplicação. E naquele ali, eu já fiz uma divisão com multiplicação. Mas muitas vezes, dependendo do tamanho do cálculo, se o número é muito grande, é muito melhor utilizar essa maneira aqui. Agora, a divisão. Um exemplo. Um pacote de biscoito pesa 2,4 gramas. E o peso de cada biscoito é 0,8 gramas. Quantos biscoitos tem nesse pacote? Então, eu estou te dizendo que cada biscoito tem 0,8 gramas. E eu estou dizendo que o peso total do meu pacote de biscoito é 2,4. Então, como é que eu vou descobrir quantos biscoitos tem? Eu só vou dividir o peso total da embalagem pelo peso de biscoitos. E eu vou descobrir quantos biscoitos eu tenho. Então, 2,4 dividido por 0,8. Na divisão, nós afetamos a divisão sem contar com essa vírgula. Então, nós vamos afetar a divisão como se esse 2,4 fosse 24. Como se fosse um número inteiro. Certo? Aqui. Cortei a minha vírgula lá. E cortei a minha vírgula no divisor. E eu tenho que 8 vezes 3 é igual a 24. Então, são 3 biscoitos por pacote. Agora, o segundo exemplo. João tem 7 balas e quer dividir igual entre ele e o primo. Então, ele tem que dividir em duas pessoas. Quantas balas ficarão para cada um? 7 dividido por 2. Agora, o número decimal vai aparecer no resultado. E não no meu problema de divisão. Então, 7 dividido por 2. 2 vezes 3 vai dar 6. Sobra 1. Mas, 2 não pode dividir 1. Então, eu coloco uma vírgula e esse número ganha um zero. Essa é a principal regra da divisão. Botei a vírgula aqui e ele ganhou um zero. Agora, eu tenho um 10. E eu sei que 2 vezes 5 é igual a 10. 10 menos 10 é zero. Então, vão ficar 3 balas para cada um e uma vai sobrar. Agora, a multiplicação e a divisão por 10, 100 e 1000. Para dividir, nós deslocamos a vírgula para a esquerda. Então, eu tenho aqui 6,5 dividido por 10. Se eu estou dividindo, a minha vírgula vai vir para a esquerda e vai entrar um zero. Então, 6,5 dividido por 100. Entrou o primeiro zero da vírgula e um segundo zero aqui porque são dois zeros em 100. Agora, por 1000, eu tenho três zeros. Então, 1, 2, 3. E a vírgula entra depois do primeiro zero. Agora, para multiplicar, nós deslocamos a vírgula para a direita. Então, se eu tenho 0,32 e multiplico por 10, significa que agora ele ganha mais uma casa decimal. Esse zerinho aqui vai te dar mais uma casa decimal. Então, se antes era 0,32, agora o 3 vem para a frente da vírgula. Ele ganha uma casa, vai ficar 3,2. Se eu multiplico por 100, ele vai ganhar duas casas decimais. Então, agora vem o 3 e vem o 2 para a frente da vírgula, se transformando em 32. Se eu ganho três zeros, agora vem o 3, vem o 2 e eu ganho mais um zero, porque eu estou recebendo 3. E vira 320. Agora, sistema monetário brasileiro. O nosso sistema monetário, ele é feito apenas em duas parcelas. As cédulas, cédulas e as moedas. Nas cédulas, nós temos a de R$2,00, a de R$5,00, a de R$10,00, a de R$20,00, R$50,00 e R$100,00. E nas moedas, a moeda de R$1,00, a moeda de R$0,50, a moeda de R$0,25, R$0,10 e R$0,05. Quando nós estamos trabalhando com moeda, principalmente a parte de R$0,50 em diante, é um trabalho com números decimais. Por isso que a gente precisa ter todo esse estudo de números decimais. Porque até no nosso sistema monetário, nós temos a utilização deles. Vamos resolver um probleminha. Então, quantas moedas de R$0,25 são necessárias para ter R$5,00? O que eu vou fazer para descobrir isso aqui? Uma divisão. Eu quero dividir 5 em 0,25. E o meu resultado vai me dizer quantas vezes eu preciso multiplicar o 25 para ter 5. Então, o que eu falei sobre a divisão? A gente finge que essa vírgula não está aqui. Então, a gente vai cortar essa vírgula e vamos dividir 500 por 0,25. Depois que a gente tiver o nosso resultado, a gente conta as casas decimais, que são duas, e coloca a vírgula. Então, eu vou ter como resultado 20. São necessárias 20 moedas. Maria comprou dois cadernos de R$2,10 cada um. Duas borrachas de R$0,70 cada um. E meia dúzia de lápis de R$0,40 cada um. Quanto Maria gastou e como ela pode pagar? Então, eu disse que ela comprou dois cadernos de R$2,10. Então, R$2,10 vezes 2. Esse aqui é a primeira situação que eu expliquei lá da multiplicação. Então, quando os valores são pequenos, a gente pode utilizar essa forma mais simples. Como é que eu vou fazer isso aqui? O 2 vai multiplicar de 1 em 1. Eu vou colocar os resultados, depois eu vou contar as casas decimais e colocar a vírgula. Então, 2 vezes 0, 0. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. Onde, até então eu tenho R$420 ali. Como é que eu vou saber onde eu vou colocar a vírgula? Eu vou contar as casas decimais. Eu tenho duas? Então, uma, duas, vírgula. Pronto. Esse é o restado. R$4,20 ela gastou só com os cadernos. Da mesma forma, a gente faz aqui nas borrachas. Ela comprou duas borrachas de R$0,70. Vou fazer aqui. 2 vezes 0 é 0. 2 vezes 7 são 14. Eu tenho R$140 ali. Conto as casas decimais, são duas, coloco a vírgula. Então, nas borrachas ela gastou R$1,40. Da mesma forma, com a meia dúzia de lápis. A gente sabe que meia dúzia é 6. Então, 6 vezes 0, 0. 6 vezes 4, 24. Contei duas casas, coloquei a vírgula. Gastou R$2,40. Então, somando tudo isso, eu sei que Maria gastou R$8. Pode pagar com uma nota de 5, mais uma nota de 2, mais uma moeda de R$1. Essa é uma de muitas possibilidades que ela pode usar o sistema monetário brasileiro para pagar uma conta de R$8. Porcentagem. Quando a gente estuda porcentagem, a gente também está trabalhando com números decimais. Só que agora, de uma forma diferente. Ele vai ser representado com um símbolozinho, esse símbolozinho aqui. Quando a gente vê aquele símbolo ali, a gente já sabe que está falando de porcentagem. Então, o número, que antes era 0, alguma coisa, ele agora já recebe aquele sinalzinho ali para tirar o 0, como assim? Quando nós trabalhamos porcentagem, nós estamos falando que o 100, ele é dividido em várias partes. E a porcentagem é a quantidade daquela parte que o 100 foi dividido. Então, se aqui nessa questão que a gente vai fazer, eu estou dizendo ali que a TV ganhou 20% de desconto, eu estou dizendo que de 100%, ou seja, do valor total da televisão, 20% dela, 20 partes de 100, ele vai ter desconto. Então, vamos resolver essa questão para ver se a gente entende. Uma TV que custava 600 reais será vendida com 20% de desconto. Qual o valor a ser pago nessa televisão? Então, eu sei que 20% é a mesma coisa que 20 sobre 100. Então, 20 partes de 100. E eu quero multiplicar isso aqui por 600. Porque quando eu multiplico isso aqui, obrigatoriamente, eu vou multiplicar a quantidade que eu quero descobrir, que é 20, pelo número, e ao mesmo tempo vou dividir por 100. E vou chegar ao meu resultado. Então, 20 sobre 100 vezes 600 é o mesmo que 20 vezes 600, que é igual a 12.000, tudo isso sobre 100, que vem para cá. Cortei um zero, cortei um zero, cortei um zero, cortei um zero, só ficou 120. Então, ele vai receber um desconto de 120 reais. 120 reais é o que ele vai pagar na televisão? Não. 120 reais é o valor do desconto. Então, para eu descobrir quanto ele pagou, ele vai pegar 600 e subtrair de 120. 600 menos 120, 480. Então, ele pagou 480 reais na televisão. Cálculo de porcentagem. Existem algumas expressões que a gente vai ouvir muito falar quando for resolver questões ou até assistir outras aulas sobre a porcentagem. A gente sempre vai falar sobre desconto, que foi a questão que a gente acabou de resolver. Esse desconto abatimento é o que se paga a menos ao efetuar um pagamento. Então, no caso daquela televisão, ele recebeu um desconto de 120 reais, que equivale a 20%. Então, ele pagou 120 reais a menos. A multa. A multa já é o que se paga a mais sobre uma dívida que não foi paga no prazo. Então, você vai fazer o mesmo cálculo para descobrir quanto vale aquela porcentagem, mas ao invés de subtrair, você vai somar. E a comissão é uma porcentagem que se recebe sobre as vendas. A gente também aumenta o nosso valor aqui. Então, se a pessoa recebeu o seu salário e ela vai receber, além do salário, uma comissão, eu estou dizendo que ela vai receber uma porcentagem em cima de tudo que ela vendeu a mais. Um exercício. Escreva 23% em forma de fração e em forma decimal. Só para a gente ter uma noção de que tudo corresponde ao mesmo valor, só que pode ser escrito de formas diferentes. Então, como eu falei, a porcentagem aparece dando o mesmo valor de um número decimal. O meu número decimal era 0,23. A partir do momento que eu peço para você transformar o 0,23 em uma porcentagem, eu tiro esse 0, e ele se transforma em 23%. Em fração, isso vai ficar 23 sobre 100, porque 23% são 23 partes de 100. Exercício 2. Marcelo tem 400 chaveiros e Arthur tem 25% da quantidade de chaveiros de Marcelo. Quantos chaveiros tem Arthur? Então, eu sei que Marcelo tem 25, ou que Arthur tem 25% da quantidade de chaveiros de Marcelo. Então, eu vou fazer o cálculo que 25 sobre 100 vezes 400. 25 vezes 400 vai dar 10 mil. Tudo isso sobre 100. Eu vou cortar dois zeros embaixo e dois zeros em cima e vou ter que Arthur tem 100 chaveiros. Então, é isso, gente. Muito obrigada pela atenção. Toda a nossa aulinha foi tirada do Eu Gosto Mais, integrado. Sucesso nos estudos e até a próxima.